Nesse vídeo você vai aprender como fazer uma dieta barata, várias dicas pra você. Então se você gosta do quadro, que agora vira quadro, já deixa a hashtag Saúde na Pobreza nos comentários, clica no like e vem assistir o vídeo. Bora. Desculpa. Olá, Goiabas, eu sou o Diego Garcia Daph e está começando o segundo vídeo do Saúde na Pobreza. Pelo jeito vocês gostaram do quadro Saúde na Pobreza, então vai virar realmente um quadro. É, vai virar um quadro, quando tiver inspiração vai virar quadro. Separamos 11 dicas pra você fazer uma dieta bem barata, dieta de pobre mesmo. Acho justo. Você que caiu de paraquedas nesse canal, entenda que dieta, a gente está falando ali, é uma reeducação alimentar, você arrumar a sua alimentação. É que a reeducação alimentar fica um negócio muito grande no título do YouTube, a gente põe em dieta. Mas a diferença básica de dieta e reeducação alimentar e o motivo pelo qual a gente quer que você faça uma reeducação alimentar está nesse card aqui em cima no vídeo, assiste lá depois. Outra coisa também que a gente adoraria esclarecer é que a gente não tem poder sobre os anúncios que aparecem automaticamente aqui no YouTube e aí inclusive pode correr o risco de aparecer mesmo um do McDonald's, eu não sei por que que apareceu o McDonald's, nem fitness, nem barato, tá, né Daph? Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Então bora pra primeira dica que é comer salada. Salada é barato, cara. Vai na feira, compra salada, folha verde, alface, rúcula, tomate pra você fazer uma salada. Tomate não é tão barato. Cara, mas sabe que as barracas elas costumam separar tomate mais caro e tomate mais feinha. Essa última quarta-feira eu fui, o tomateiro que ele não fazia isso, agora ele fez. Porque a situação tá difícil. Já que tá difícil, ele botou um espacinho ali que o tomate era 6 reais, tomate bonito, então sei o que, o quilo, tomate de 3 reais e tomate de 2 reais. O quilo. O quilo. 2 reais de tomar, mas só tomate assim, que parecia que apanhou na briga. Mas se você pegar ali e aproveitar, ver que dá pra, né, cortar a partezinha ruim e usar, show, aproveite. Outra dica muito boa pra comprar folhas verdes, coisas pra fazer salada na feira, é a hora da xepa, que é o finzinho da feira, que é um pouquinho antes deles irem embora, que a galera tá querendo se desfazer do que sobrou, porque vocês sabem, né, folhas morrem depois que você tira ela da árvore, depois que você tira ela da terra, elas morrem se as pessoas não venderem. Então eles querem se livrar. Eu já cheguei a comprar alface a 1 real o pé. 1 real, e o preço normal assim, aqui geralmente tá 3, 4 reais, a Daphne já pagou 1 real. Aproveitando que a gente já tá falando de feira, aproveita frutas da época, frutas da época geralmente estão mais baratas. Então dá uma pesquisada na sua região, qual é a melhor fruta pra comprar em cada época do ano. Se você não souber, digita no Google que você vai achar, você coloca fruta da época ou fruta do mês tal. Eles vão te dar uma lista e é super fácil de encontrar, e elas tendem a estar mais baratas porque tem mais em quantidade, né, tem maior quantidade aí crescendo na terra, e aí fica mais fácil de achar. Exatamente, a terceira dica é não cair na tentação de comprar porcaria barata, tipo bolacha, sabe? Eu vejo muita gente, às vezes... Biscoito, bolacha, biscoito, bolacha. Eu acho que aqui não é o lugar da gente ficar discutindo isso, porque obviamente bolacha é o certo. Mas eu vejo muita gente, às vezes, no mercado, que tá com pouco dinheiro e tal, na fila do mercado, o cara compra um pacote de bolacha e um refrigerante. E às vezes é muito tentador mesmo, porque essas coisas estão mais baratas ali, e você compra e vai te dar uma falsa sensação de que tá matando sua fome quando não está. Isso é um absurdo, né, porque a gente às vezes acha que, ah, vou comer um pacote de bolacha e não vou sentir fome. Dali, sei lá, uma hora você já tá de novo com fome, porque não tem uma fibra, não tem, tipo, uma proteína decente, e aí você fica com fome. A quarta dica que a gente já deu aqui em vários vídeos, né, é beber água. A água é barata, a água você pode levar pra cima e pra baixo, ela ajuda a dar aquela enganada na fome, na vontade de comer. Mas que beber água não é dica, né? É, beber água não é dica. Então tá bom. Então anula a quarta, vamos pra quarta dica de novo. Então a quarta dica real é tomar leite. Leite, leite é bom. Leite é fonte de proteína, até fisiculturistas tomam, né, normalmente eles misturam com os pozinhos loucos dos whey. É, mas tem muito fisiculturista pobre que usa muito leite, porque leite é uma fonte de proteína barata, tem muito fisiculturista pobre, inclusive, que não tem dinheiro pra suplemento, o cara fica tomando leite, 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 leite. O que você tomou, engole, é muito mais fácil aquilo de você absorver, do que se você precisar colocar todas aquelas proteínas em forma de carne, ou em forma de um legume, de um grão de bico, de uma lentilha, que você vai precisar mastigar tudo aquilo, né? E cozinhar, né, às vezes. Tenta comprar o leite no mercado durante a semana, porque de final de semana tende a ser um pouco mais caro. E no meio da semana eles costumam fazer umas promoções, e aí você ainda economiza mais um pouco. Boa. A quinta dica é arroz e feijão. Arroz e feijão é top. Nossa, é topíssimo, arroz e feijão é maravilhoso. É barato. Se você abusar do arroz e feijão, óbvio que você pode engordar. Não abusando, arroz e feijão é uma ótima ferramenta pra você manter uma vida saudável. Não tenha medo do arroz e feijão, tá? Qualquer dúvida, assiste esse vídeo que a gente deu 15 motivos pra você comer essa dupla. A sexta dica é dar uma maneirada em fritura. Quando eu falo em fritura, eu penso em coxinha. Coxinha, gente, sabe que não é coisa, assim, saudável? Elas tendem a ser fáceis e mais gostosas, atrativas, aquele cheiro bom, né? Sim, comida feita com óleo, com manteiga, com margarina. Óbvio que vai ficar mais gostoso, né? Agora é uma armadilha, porque daí você tá consumindo muito mais calorias do que realmente você consumiria se você consumisse uma coisa que não foi feita assim. Dá uma segurada na fritura aí, por favor. A sétima dica é que você tem que ter noção que quanto mais você planejar, menos você vai gastar. Aquele negócio de vou sair de casa sem saber o que eu vou comer, depois eu vejo, eu encontro, vejo o que tem na hora, compro numa lanchonete, compro numa padaria, você vai acabar gastando mais. É sempre melhor se preparar. Às vezes pode dar a impressão que você tá fazendo um gasto maior no mercado, mas esse gasto vai sendo diluído na medida em que você come menos vezes fora de casa. Então se planeja, vê que momentos do seu mês que você realmente vai estar fora de casa. Tem vezes que a gente precisa sair de casa e não sabe, não tem como planejar. Agora tem as vezes que você vai sair e você já sabe que você vai sair. Então aquele lanchinho na volta pra casa, pra matar a fome um pouquinho, você jantar menos, pode ser legal. Aquele lanchinho de manhã, no meio da manhã, pra você não chegar morto de fome na hora do almoço, também é uma boa ideia. E vamos combinar que se a gente comprar esses lanchinhos, a gente planejar de fazer esses lanchinhos em casa e levar, tende a ser muito mais barato do que você parar numa lojinha no meio do caminho, numa lanchonete no meio do caminho e comprar. A oitava dica é cuidado com o suplemento que promete resultados milagrosos. Tem dois suplementos mais baratos que você pode consumir, que um é a albumina, de proteína, que é a proteína que vem do ovo, e o outro é a maltodextrina, né, carboidrato, pra te dar energia. São dois suplementos bem baratos que geralmente são as primeiras coisas, assim, que o fisiculturista vai comprar, né. A não ser que você tenha muito dinheiro, o cara já começa comprando whey protein isolado. Mas geralmente você começa ali. Obviamente, lembra, né, é muito mais barato você ter uma alimentação adequada, baseada em comida e usar realmente o suplemento como uma forma de suplementar a sua alimentação se você precisar. Mas de qualquer forma, fica aí com esses dois suplementos na cabeça. A nona dica é não ficar triste se você perceber que tá comendo sempre a mesma coisa. A gente, às vezes, superestima essas coisas, sabe? Ai, tem que comer uma coisa diferente todo dia, sabe? Não, você não precisa comer coisa diferente todo dia, não. Eu acho que a gente pode pensar assim, você comprar brócolis na feira. Pra não estragar, você tem que fazer o brócolis e aí você vai acabar comendo ele repetidas vezes, em repetidas refeições, até acabar. E tá tudo bem, porque você tá colocando um verde ali, aí você coloca, tipo, o brócolis, a cenoura e tal, tá colorido ali no seu prato, o rosto e feijão. E você sabe o que vai comer em 3, 4 refeições seguidas, pra acabar logo. É, o grande lance é assim, você tentar colorir ao máximo as suas refeições. Então, não tem problema você comer sempre a mesma coisa, mas tenta não comer sempre aquele prato bege, cinza, sabe? Branco e preto. Triste. Aquela coisa é triste, sem cor. Enriquecendo o seu prato com cores, quer dizer que você tá enriquecendo o seu prato com vitaminas. Então, é importante sempre ter umas corzinhas ali no seu prato, pra enriquecer em termos de vitaminas e minerais as suas refeições. A décima dica é procurar mercados que tem aquela área, onde tem produtos que estão próximos do vencimento. Sim, muito útil. Depois que eu descobri isso, depois que eu descobri isso, amigos... A carteira agradece. Nossa! E é engraçado porque tem alguns produtos que eles estão realmente muito próximos do vencimento. Tem outros produtos que não. Outro dia eu trouxe um feijão aqui pra casa, sei lá, ele ia vencer em três meses. Pô, em três meses, pacotinho de feijão, vai fácil. Mas, às vezes, são umas barrinhas de cereal que eu venci em 15 dias. Aí você tem que ficar ligado. Tem que sempre olhar, além da informação nutricional, olha o rótulo, olha a data ali de vencimento do produto. Aí pesquisa bem, porque tem alguns alimentos que você vai ter um tempão pra consumir, que você certamente vai consumir antes, sem perigo nenhum daquilo vencer. Eu gosto da parte quando eles colocam aqueles queijos mais magros. Sim. Tipo o cottage, que tende a ser um queijo normalmente mais caro no mercado, que eles estão mais próximos do vencimento, eles normalmente colocam, tipo, com um mês de validade. E eu sei que eu vou usar esse cottage, tipo, pra todos os meus lancheiros da tarde. Pronto, resolvi meu problema. E é muito, muito, muito mais barato. A décima primeira dica é fuja de alimentos como goji berry, alimentos como alfarroba, que são alimentos que, de repente, ficam muito na moda, que a galera fitness aí começa a usar, e você acha que você precisa usar aquilo. Aí dá uma inflacionada, né? Dá uma inflacionada, exatamente. Porque ficava famoso. Então você não precisa de nada disso pra ser uma pessoa mais saudável. Todos eles são substituíveis por coisas mais baratas. E você não precisa ficar gastando dinheiro que você tá guardando pra trocar de celular num negocinho que você vai comer e vai acabar em 15 minutos. 15 minutos, goji berry, eu acho que acaba em 5. Talvez. Então não esquece, continua assistindo o Saúde na Rotina clicando aqui. Se você gosta desse quadro, Saúde na Pobreza, deixa o seu like aqui embaixo. Bota a hashtag Saúde na Pobreza pra gente saber. Vem saber como ser nosso patrão clicando aqui. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.